Ingo Hoffman sabe tudo de automobilismo. Dona Maria ainda tem muito o que aprender. Em um ponto eles são iguais, usam o mesmo pneu. Os radiais Firestone tem se revelado nas pistas. E olha, eu não dou moleza. Como? O mesmo pneu? Isso, igualzinho ao pneu que a senhora usa em seu carro. Radiais de aço Firestone comprovam nas pistas o que provam nas ruas. A disposição no seu revendedor Firestone. A disposição no seu carro.